Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Iniciando aqui mais um vídeo aí para o nosso canal, saí fui comprar umas coisas lá em cima e daí cheguei quase nesse instante são exatamente 12h40, ainda vou cuidar nem almoço, gente vou compartilhar aí tudo que eu vou estar fazendo por aqui no dia de hoje é domingo hoje, é o Soares Nunca mais ele apareceu, não foi por aqui? Nenhuma condenação há àquele que está em Cristo Jesus Se você está fora de Cristo, pode chegar perto dele que nenhuma condenação há àquele que está em Cristo Jesus Amém? Hoje é domingo, um dia feliz, muito quente não sei a dor onde você mora, sei que aqui está muito quente e vamos para frente, que Jesus Cristo está voltando Nenhuma condenação há àquele que está em Cristo Jesus Amém? Amém E daí, né? Como é domingo, hoje é uma raridade porque nem dia de domingo ele fica em casa, gente mas não deu para ele ir hoje ele ficou em casa, graças a Deus Deus sabe todas as coisas, né? Então vou levar vocês aqui nesse domingo e tudo que eu vou estar fazendo eu vou compartilhar espero que vocês gostem se gostaram, deixe o gostei e é isso meus amores um super beijo e vou levar para o nosso vídeo Pronto, gente coloquei aqui, gente fui lá em cima comprar as compras da semana né? E daí eu comprei essas coisas aqui que está faltando uma já tem, eu comprei só para complementar, né? E tudo mais como vocês sabem que eu faço Daí eu comprei 4 frangos porque o que sobrar é a raridade para a outra semana eu já compro menos frango, entendeu? Aí aqui tem bife, ó Comprei aqui 2 kg de bife e comprei 2 kg também aqui de carne moída e comprei charque ou carne seca tudo é a mesma coisa, né? Aqui tem batata doce batata doce porque eu comprei para mim e para amanhã batata e batata e aqui macaxeira porque também eu comprei para mim e para amanhã aí eu comprei para amanhã e para mim, né? Aí é isso, gente que eu comprei e vou colocar o restante das coisas que eu comprei foi pouquinha coisa pouquinha mesmo mas os demais coisas, né? da mistura não mas estou falando das outras que eu comprei aí eu vou colocar aqui para vocês verem o que foi que eu comprei e agora, gente comprei aqui, ó botei as outras coisas que foi o restante das coisas que eu comprei aí eu comprei lá, ó ketchup que eu não tinha comprado estava em falta comprei um refrigerante comprei isso aqui para eu colocar meu farelo de aveia né? que eu comprei a granela aí ele é assim achei ele bem bonitinho interessante da marca UZ que eu amo comprei esse e comprei um ralador, gente porque eu estava precisando demais de um ralador e não podia não podia deixar de ser rosa, né? comprei quiabo que manhã ama quiabo comprei para ela comprei esse pesante de queijos as bandejinhas aqui e comprei ovos massa de tapioca e creme de leite e foram isso, gente as minhas compras da semana graças a Deus já ia colocando aqui não ia nem mostrando aqui eu vou fazer o macarrão vou fazer macarrão cremoso, gente porque é mais rápido e aqui eu coloquei aquele temperinho que vocês viram aí que eu gravei tanto aquele de cenoura como aquele outro normal né? com cenoura e aqui, ó eu fiz macarrão até escorri o macarrão mas eu estava ocupada nem mostrei eu vou fazer aqui o macarrão cremoso porque é tudo uma panela só é mais rápido só que o meu esposo não gosta aí eu cozinhei macarrão tem feijão vou botar para esquentar e vou fritar bife ignora aqui, gente a baguncinha, viu? porque eu estou correndo quanto tempo mesmo porque já é tarde não tem como estar arrumando entendeu? para poder gravar não é realidade mesmo de vida e dono de casa e a realidade é essa coloquei aquele temperinho que eu faço tipo sazon tempero um pouquinho de vinagre tá mais um pouco tá aqui, ó mais um pouco de vinagre que eu gosto e vou colocar aquele temperinho que já tem tudo dentro e daí eu passo ali na manteiga humm que cheiro bom maravilhoso quase assim, gente ó por isso que eu gosto de deixar tudo já adiantado porque numa ocasião tipo esse que eu estou correndo quanto tempo para mim facilita demais feijão já coloquei ali o feijão de como é que se diz aqui, ó para esquentar agora eu vou colocar aqui manteiga só um pouquinho também que essa chadeira aí já ajuda bastante ainda vou fazer um bolinho ali mais bolinho de massa pronta eu ia fazer pão mas não vou fazer pão não pão já comprei pronto para não fazer porque o bolo é mais fácil e eu quero ir para a igreja à noite volta olha que bife eu vou fechar ali a porta gente viu porque pode colocar ele grande porque ele encolhe né aí eu coloco assim ó aí parece que eu não botei sal coloquei não um pingo não botei agora eu já vou começar a temperar aqui coloquei esse frango ó que o frango ele tá tá no congelador como facilita você já ter frango né gente viciado porque no ocasião dessa como o macarrão cremoso ele não precisa tá né rango aí vou colocar o presunto aí já comprei o presunto já daqueles que moidinho já para facilitar para eu não ter pé de ralar quando eu chegasse em casa eu comprei duas bandejas eu gosto de fazer o macarrão cremoso bem recheado gente não gosto de fazer ele pobre não sabe não 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 Tchau. Tchau. Temos por aqui, gente, o almoço pronto, né? Aí aqui, ó, bife, uma delícia ficou esse bife, gente, ó. Ó o jeito que tá esse bife, meu povo, meu povo, tá uma delícia. Daí, agora, vou mostrar os demais, né? Beijãozinho, ó, prontinho pra fumaçando. E macarrãozinho já pronto, que ficou também uma delícia. Um cremoso, que não tá bom não, né, meu povo, ó. Tá bom não, olha, se amostra. Ó que delícia. E é isso, gente, nosso almoço de domingo. É isso, gente, nosso almoço. 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 É isso, gente. É isso, gente, nosso almoço. É isso, gente.